Recife galera, a gente tem que dar um rolê aí, depois eu vou no Mercado São José É, no Mercado São José, vou comprar uma lembrancinha pra estar levando aí pra Bahia Tô aqui ó, no centro do Recife, quer conhecer junto comigo ó, só eu vim aqui Tô aqui com o meu parceiro, a gente vai estar registrando aqui a Casa da Cultura A parte aqui do metrô, metrô não, os trens, tem essa parte de atividade aqui, eu vou estar registrando Eu quero que vocês estejam acompanhando aí, é um pouquinho aqui da minha terra Mais uma vez eu tô levando pra vocês aí, direto pra Salvador, na Bahia Já sento o dedo nesse like, tamo junto, só acompanha aí o vlog, falou Aqui é a parte da, a estação central Capiba, aqui do Recife Vai estar fechado ali a A entrada, o acesso Não, fechado não, tá aberto ali, mas não sei se pode entrar, tá ligado? Saber se pode entrar Saber se pode entrar Tá, como é que é o acesso? Respeitando aí todo o protocolo de segurança e higienização aqui no estado de Pernambuco Na central estação aqui, Capiba, no centro do Recife aqui Vamos estar conhecendo A voz vai estar um pouco abafada, galera, porque eu tô de máscara Respeitando os protocolos sanitários, né? Devido à pandemia Tá Felipe aqui, ó O nosso querido e ilustre A maior figura aí do canal Pé de coco Tamo junto Pra lá, vamos conhecendo pra lá Ele falou daqui Daqui, ele falou daqui? Acompanha esse vlog aqui com a gente Filmando aqui a estação Vai, pega aí Show de bola Só não pode tocar Só não pode tocar É, rapaz Obedecer no artigo 29, capítulo 3 Do Pódio do Brasil brasileiro Mas não vai gerar essa atuação É muita Para, e olha E responde O 3 Ele tem a preferência, né? Ele tem a preferência Na questão do Do Pódio do Brasil brasileiro Olha No como eu tinha Do ano do 3 E da hora Pé de ouvir Do ano de Aibu Do ano de 1990 Top de Maia Vamos dar um saco ali, ó Eita lá A ferrovia é antiga, né? Ó, sim Só não pode tocar Nas peças Foi muito legal Foi, não, velho? Ficou Muito legal Mostra o sino Ele é ferrovia No nordeste, ó 501 Acompanha aí, ó Entre álbuns Entre álbuns Tassiana Tassiana, olha aqui Tassiana O amor da sua vida Viu, Tassiana? Tá aqui Registrando Aqui é o responsável Trem de passageiros Trem de passageiros Tá indo da estação De Cicpontas Até a Vila do Cabo Show de bola No dia 9 de fevereiro De 1858 Às 12 horas Conduzindo 400 pessoas Olha, o primeiro trem De passageiros Show de bola, velho Show de bola Tá aí Aqui nosso amigo Magno Responsável aí pela Arte e design Do nosso canal Vamos junto Vem conosco No túnel do tempo Aí, ó As antigas Modalidades De ferrovia Aqui do Bairro do Recife A capital Olha aí, ó Topzeiro Olha pra aí Os trens antigos, galera Olha pra aí Olha que show de bola Deixa eu estabilizar aqui A imagem É Olha Diretamente aqui Do centro do Recife Capital Pernambucana Você vem conosco Aqui Nesse dia de vlog Show de bola, velho Sentindo aquela nostalgia De como era a forma de locomoção Antigamente, né Você vê como o avanço Da tecnologia A tecnologia em si Fizeram que o ser humano Ultrapassasse as limitações E hoje a gente tem a possibilidade De trem-bala Não no Brasil Mas no Japão Na China Nós temos essa questão De trem-bala Já teve atualização aí A questão dos trens No nosso país também Mas A gente se depara Com o que era, né Com o que era É nostálgico demais É top A sensação é única De estar aqui É única Observe Com o tempo Com o tempo é isso Estou levando pra vocês Diretamente pro YouTube Olha aqui Estação do Recife Retrojet Aqui nessa área Vocês vão ter O acesso Ao que é o metrô O verdadeiro metrô Agora Que vai levando Aos bairros E a região metropolitana Do Recife Mas aqui Aqui Onde tudo começou Nós encontrávamos Os trens Daquela maneira ali Ali é o embarque Desembarque Já da atualidade Dos metrôs Hoje aqui No centro do Recife Então é gratificante Eu estar levando isso Pra vocês aqui Do canal Então é um momento único Prometi a vocês Que é trazer um vlog Esse vlog vai ficar registrado Pra matar a saudade Tamo junto aí Que é o canal Professor Alexandre Lima Também é cultura Também é viagem Também é vlog Pessoal Olha lá Tá subindo aí Agora Vamos ver A parte superior Aqui agora É muito Muito top As instalações internas É muito da hora Bem aconchegante Olha só Vocês estão convidados A vir aqui No centro do Recife Olha a câmera Pra sair na filmagem Olha lá Show de bola Olha que relógio da hora Muito da hora Olha só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Brincadeira, hein? Show de bola, velho. Imagina a sensação de usar uma vestimenta como essa. Olha essa outra parte aqui. Isso é cultura, pessoal. Isso é cultura, isso é história. Isso é levar um pouco da cultura de cada povo, de cada estado. O Brasil é rico em diversidade de cultura. Cada povo tem sua cultura, tem sua história. Tem suas tradições. Nós aqui no estado de Pernambuco temos uma tradição diferenciada, mas somos nordestes. A Bahia também é nordeste. Paraíba também é nordeste. Muitas vezes o povo nordestino é esquecido lá fora no sul. Mas a nossa cultura é rica. Ela é uma cultura que nos aconchega, nos traz um certo conforto. É uma cultura que muitas vezes nós encontramos aqui no estado, muitas vezes lá fora, não é conhecido. Mas quando eu chego aqui, mesmo sendo filho da terra, eu me sinto à vontade, eu me sinto em paz. Eu me sinto, sabe, com o coração aquebrantado por essas maravilhas que eu posso encontrar aqui na Avenida Brasileira, que é Recife, Pernambuco. Estou ressaltando o serrote de antigamente. É, o serrote ali, olha. Eram duas pessoas, né? Duas pessoas, exatamente, olha. Muito interessante. Cada uma em uma extremidade aqui, outra ali. Olha o outro aqui. Esse serrote aqui vai serrar até a corrente franca do Mamalilé. É grande esse serrote, viu? Diga aí. Olha a picareta de antigamente. Deixar um saldo aí para o meu parceiro Bruno, o talentoso aí. O salão lá de Bruno no Janga. Deixar um saldo para você, parceiro. Deu talento no cabelo do homem. Deu talento aqui para o Bruno estar fazendo essa filmagem. Você vai fazer essa filmagem para você ter saído do lixo. Então, o talento, agradeço a Bruno, o talento de Bruno. Tamo junto. Registrando aqui o telefone aqui, Igor. Exatamente. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagem. Era as telefonistas. É, telefonistas, exatamente. Olha o outro aqui. O que é que tem aqui? Por favor, não toque nas peças. Vamos respeitar a determinação do estabelecimento. Que ninguém aqui vai descumprir o princípio das leis ou das normas. Lembrando que é um canal altamente voltado à jurisprudência. Mais um telefone aqui também antigo, olha. Show de bola. Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Obrigado.